Obrigado por assistir! Bota! 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 Os dos doblos! Os dos doblos! A verite-me, eu não sei se que eu não sei, mas não sei se que eu não sei. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?